Ah, passou, passou algo ali, ó, passou, cara, como se fosse um, 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 não fala, é, algo, um, um, esqueci o nome, um vulto, um vulto branco, algo assim desse tipo. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cadê a vela que eu deixei aqui? Olha isso, ó. Olha isso. Cê é louco. Memória sobrenatural. Olha isso. Abertura 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 Pre- Luck Ultimate Deadline No Forever O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto